E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim, você está no Garage Rokar e eu sou o Fábio. E hoje a gente vai ter ofertas aqui do Gol da geração 3, o famoso Gol G3 com preços a partir de 7 mil reais. Todos os modelos são de 4 portas e a motorização 1.0 de 8 válvulas, então a gente não vai ter nenhuma bomba aqui daqueles 16 válvulas, beleza? Glória a Deus, glória a Deus. O Gol é um carrinho econômico, valente, aguenta muito aí, o verdadeiro tanque de guerra. Ótima opção para quem está com a grana curta aí ou então para quem vai comprar o primeiro carro. Então confere o vídeo até o final que pode ser que tenha uma boa oportunidade perto de você e dê um bom negócio. Tá certo? Todos os carros estão anunciados no site OLX, o canal não é responsável por nenhum anúncio e sempre fica aqui na descrição o link para você ter acesso ou então lá no site do canal que é o garajerokar.com.br. Já manda aqui aquela voadora no like para ajudar firme a crescer e se inscreva se ainda não for inscrito aqui, beleza? Na hora da compra aí não fica dando bobeira, veja aí o carro pessoalmente, leva um mecânico para ver a caranga para você e também é importante que você faça um teste de direção e também uma consulta veicular para ver se está tudo em dia. E você fica mais tranquilo aí para estar fazendo a compra aí do teu carrinho, beleza? Com certeza. Então dito isso, é hora da gente conferir ofertas de Volkswagen Gol G3 no precinho de pai para filho. Bora aí. Bora! Começando aqui na primeira oferta, a gente tem um Gol do ano de 2002, ele está na cor cinza, a utilização dele é 1.8 de 8 válvulas. A gente começa dando uma conferida aqui, a gente vê que o carro está ali com a frente alinhada, tudo certo, não tem nenhum detalhe, a pintura dele está até razoável. Esse que é o modelo mais baratinho, detalhe aqui da traseira, somente a lanterna ali do lado esquerdo está com quebrado, precisa ser trocada. O carro ainda está com estrutura boa, como a gente pode ver aqui, a gente não vê ali nada muito fora do lugar, o estado está bacana, ficou faltando. É foto da interna aqui para a gente dar uma conferida, né? Na descrição, o anunciante fala que a documentação do carro está em dia, IPVA pago, ele aceita troca. Ele fala também que aceita troca por outro carro, então por moto. Fala que o carro está em dia e somente transferir. Se você gostou do Gol e quer dar uma conferida, ele está à venda na cidade de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. O anunciante está pedindo nele somente 7 mil reais. Mais um golzinho qualificado chegando aqui, esse é do ano de 2005. Ele está na cor branca, a motorização dele é 1.0 de 8 válvulas, modelo de 4 portas. A gente começa dando uma conferida, a gente vê que o carro está com a frente alinhada, farol, grave, para-choque, capôzinho ali, tudo certo, né? Carrinho todo alinhado, a pintura está em bom estado. Detalhe ali da lateral esquerda dele, tudo certo, né? Alinhamento de porta, enfim, o carro está com estrutura boa, a pintura dele precisa de dar uma polidinha, né? É mais, enfim, carrinho mais antigo, está com a estrutura em dia, a gente não vê ali nada fora do lugar, não tem podre, não tem amassado, né? E aqui na descrição, o anunciante fala que o carro está com documentação em dia, IPVA pago, né? E está vendendo esse Gol ano 2005. Fala aqui que ele já é isento de IPVA. Se você gostou do Golzinho, quer dar uma conferida, está vendo aí na cidade do Rio de Janeiro, o anunciante está pedindo nele o valor de R$ 7.000. Terceira oferta de Gol chegando aqui, a gente tem um Gol do ano de 2004, ele está na cor prata, modelo de 4 portas, 1.08 válvulas. A gente começa dando um confere ali na frente, o Gol está certinho, tudo alinhadinho, né? Capô, para-choque, faróis. O farol dele ali está um pouquinho amarelado, precisa de dar uma polida, ele está na lateral direita dele, as portas estão alinhadas, né? A pintura está um pouquinho cansada, precisa de polir, está com um queimadinho de sol ali, mas eu acho que não tem nem necessidade de fazer a pintura, né? Carrinho mais antigo, dá para rodar assim. A interna tem bom estado, forração de banco, painel e volante ali originais, tudo certo. Forração de banco tem dia também, está em bom estado aqui, um Golzinho honesto, né? Precisa um barato aqui a viatura. E aqui na descrição, o anunciante fala que o carro está com documentação em dia, IPVA pago, e ele fala que tem interesse em troca por carro acima do ano de 2017, beleza? Ele fala que utiliza o carro pouco, né? O carro fica mais parado, mas o carro está todo revisadinho aí, 4 pneus novos, bateria e velas também são novas, enfim. Eu deixo uma descrição mais longa aqui, mas a gente vê que o carro está bem cuidado, né? Tudo em dia. Se você gostou do Gol e quer dar uma conferida, esse aqui está à venda na cidade de Itapevi, no estado de São Paulo, e pagando R$ 7.500, o carro é seu. Vambora, sem demora, mais um Gol G3 chegando aqui. Esse é do ano de 2002, está na cor branca, modelo de 4 portas, motorzinho 1.0, 8 válvulas, beleza? A gente começa dando uma conferida e a gente vê que o carro está com a estrutura em dia, frente alinhada, o estado da pintura dele está em boa condição. Detalhe que da lateral direita dele a gente vê ali portas alinhadas, está com joguinho de roda em liga leve, né? Pintado em preto, está bacaninha, carro com a estrutura em dia, lateral esquerda dele tudo certo, traseira alinhada, a gente não vê ali nada fora do lugar, está um Gol em dia também para quem quer um carro barato, em boa condição. E aqui na descrição, no 7 fala que o carro está com documentação em dia e IPVA pago. Ele fala aqui que aceita a proposta, beleza? Então você pode até negociar o preço com ele aqui, fala que o carro está todo em dia aqui na parte de motor, elétrica, câmbio, tudo certo, 4 amortecedores novos, embuchamento e pneus em bom estado. Então está aqui um Gol bem honesto aqui, um carrinho bom para quem quer fazer economia, um carrinho mais barato aí, tem boa condição de mecânica. E esse Golzinho aqui está vendo na cidade de Adrianópolis, no estado do Paraná, eu não sei a gente está pedindo nele valor de R$ 8 mil. Mais um Golzinho G13 aqui qualificado chegando, esse é do ano de 2004, ele está na cor branca, modelo 4 portas, motor 1.0, 8 válvulas, a gente começa dando uma conferida, a gente vê que esse aqui está em muito bom estado de conservação, frente alinhada, lateral esquerda dele, alinhamento de porta, tudo em dia. O carro sem detalhe, a pintura dele está em muito boa condição, como a gente vê aqui. O anunciante deixou aqui foto dos pneus, está com uma pneuzada boa também, lateral direita dele toda alinhadinha, a frente do carro está tudo em perfeito estado, nada fora do lugar, a interna dele está tudo ok também, painel, volante. O volante que foi trocado, não é o volante original desse modelo de Gol, mas está ali bacaninha também, o volantinho novo ali, mais esportivo, detalhe do cofre do motor, está com um motorzinho aqui confiável, motor 8 válvulas, está bom, não é aquele 16, problemático. Enfim, está um Golzinho bem honesto aqui também, para quem vai comprar o primeiro carro, é uma ótima pedida. Na descrição, o anunciante fala que está vendendo esse Gol G3, do ano de 2004, documentação em dia, fala que o carro está bonito, tudo bacaninha ali, bom de estrutura, pneuzada nova. Se você gostou do Gol e quer dar um confere pessoalmente, está à venda na cidade de Curitiba e no Paraná, o nocentro está pedindo nele o valor de R$10.800. Mais um Golzinho qualificado chegando aqui na área, esse aqui, ele é do ano de 2003, está na cor prata, modelo 4 portas, 1.0 de 8 válvulas, e esse aqui é completo, está bom? Tem ar-condicionado, direção, enfim, está completinho. A gente começa dando um confere aqui, a frente do carro ali está toda alinhada, grade, para-choque, faróis, capô, tudo gabaritado, né? Tudo bacana. Lateral esquerda dele ali, alinhamento de portas. Tem jogo de roda em liga leve, bacaninha, né? Detalhe aqui da traseira dele, toda certinha. O carro está com estrutura firme, pintura em ótima condição. A gente vê ali o detalhe do porta-malas. Esse aqui possui gás de NV. É um motor 1.0, né? Fica meio fraco, mas daí fica a seu critério também de manter ou então de retirar. Mas já está aqui o kit instalado, lateral direita dele toda certinha, portas alinhadas, não tem podre, não tem amassado, tudo ok. E aqui na descrição, o ônibus fala que o carro está com documentação em dia, né? Fala que ele conta ali com trava, vidro, ar-condicionado, carro completo. Ele fala que a pintura está em bom estado, o carro já foi repintado, né? Então está aqui um carro todo reformadinho aqui em dia, documentação ok, somente você transferir e ser feliz aqui com esse golzinho G3. Esse daqui está à venda na cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei até pedindo nele o valor de R$ 11.000. Fechando aqui as ofertas de Gol G3, vem chegando o modelo ano de 2003. Esse aqui está na cor cinza, quatro portas, motor 1.0 de oito válvulas. A gente começa dando um confere aqui, a gente vê que o carro está com estrutura em dia, tudo certo, né? Lateral direita dele ali, tudo ok. Portas alinhadas, joguinho de roda ali em liga leve. Está bem bonito aqui esse Gol, bem conservado. Detalhe da lateral esquerda dele ali, da traseira. O carro está em dia, nada ali, nenhum defeito, né? Está um carro com estrutura bem íntegra, pintura ok também. A interna dele ali a gente vê painel e volante, tudo certo, né? O volante foi trocado na original, mas está bacana também. Forração de banco em dia, a gente não vê de nada, né? Nenhum rasguinho. Banco traseiro também, tudo certo. Forração de porta, né? É difícil a gente achar um Golzinho bem conservado e barato. E esse aqui está top. Pneusada boa também, eu não sei, acho que deixou aqui uma foto. E aqui na descrição, ele fala que não aceita troca, é somente venda. A documentação do carro está em dia, né? E ele está vendendo esse Gol em bom estado. É o Gol City 1.0, 8 válvulas, 4 portas, ano 2003. Fala que o motor dele está em bom estado, né? Tudo funcionando, é a parte da mecânica, sistema de arrefecimento, pneusada nova. Fala que é um carro econômico, né? Um Golzinho aí, bem honesto. E para quem quer um carrinho barato, né? Está aí uma boa pedida. Se você gostou desse Gol e quer dar um confere nele, está venda na cidade de São José, no estado de Santa Catarina, e pagando R$ 11.500, você leva o Gol para casa. Por hoje foram essas aí as ofertas de Volkswagen Gol 8 válvulas. Se você gostou de algum dos carrinhos, confere aqui na descrição do vídeo. O link dá acesso para você conferir as ofertas, ou então lá pelo site do canal, que é o garagemrocar.com.br. Eu vou mandando um salve aqui para os inscritos do canal, que estão sempre aqui dando um alô para a gente. Vai meu salve aí para o André de Tupaciretano, Rio Grande do Sul. Forte abraço também vai para o José Hildo, de Porto Seguro, na Bahia. Um alô especial também vai para o Reinaldo, de São Paulo. Um alô também vai para o Cícero, de Rondonópolis, no Mato Grosso. Um alô também especial para o Deuzir de Açul, no Rio Grande do Norte. E fechando aqui vai o meu salve também para o Mauro, de Aracoiaba da Serra. Forte abraço aí para vocês. Muito obrigado aqui pela força que vocês dão aqui no canal. Deixe também aqui teu nome, a tua cidade, que eu vou mandar um salve para você aí nos próximos vídeos. Que demais! Valeu a você que assistiu o vídeo até aqui no finalzinho. Deixe um like aqui para ajudar o meu trabalho. Se inscreva aqui se ainda não for inscrito. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Boa compra aí do teu gol. Estou indo nessa. Tchau, obrigado e fui!